E aí meu mano, cheira essa fã, fio Tá sacudindo a porra toda, hein, fio Por que que tá melhorando? Ô, tá olhando o que? Quer que eu vou aí te comer? Tá olhando o que? Quer que eu vou aí te comer? Ô, tá olhando o que? Quer que eu vou aí te comer? Tá olhando o que? Quer que eu vou aí te comer? Ô, tá olhando o que? Quer que eu vou aí te comer? Putari ao extremo, páscadela do rabão Você tá na mão, cú no chão Cú no chão, cú no chão, cú no chão Você tá na mão, cú no chão, cú no chão Cú no chão, cú no chão Você tá na mão, cú no chão Cú no chão, cú no chão Você tá na mão, cú no chão Tá olhando o que? Tá tirando, novinha? Tá me tirando? Mais um pouco tu vai tá mambando Tá me tirando? Mais um pouquinho tu vai tá mambando Tá me tirando? Mais um pouquinho tu vai tá mambando Tá me tirando? Mais um pouquinho tu vai tá mambando Tá me tirando? Mais um pouco tu vai tá mambando O único DJ Felipe que eu conheço E olha quem tá falando em cima novamente, ladrão O único DJ Felipe que eu conheço DJ Felipe original O comedor de pereco, o resto é fake, o resto é fake O resto é TBT, ladrão DJ Felipe, né? Fazendo barulho danado Por que que tá melhorando? Ô, tá olhando o quê? Quer que eu vou aí te comer? Tá olhando o quê? Quer que eu vou aí te comer? Ô, tá olhando o quê? Quer que eu vou aí te comer? Tá olhando o quê? Quer que eu vou aí te comer? Ô, tá olhando o quê? Quer que eu vou aí te comer? Putare ao extremo, pás cadela do rabão Você tá na mão, cú no chão Cú no chão, cú no chão, cú no chão Você tá na mão, cú no chão, cú no chão Cú no chão, cú no chão Você tá na mão, cú no chão Cú no chão, cú no chão Você tá na mão, cú no chão, cú no chão Cú no chão, cú no chão Você tá na mão, cú no chão, cú no chão Tá olhando o quê? Tá tirando, novinha? Tá me tirando? Mais um pouco tu vai tá mambando Tá me tirando? Mais um pouquinho tu vai tá mambando Tá me tirando? Mais um pouquinho tu vai tá mambando Tá me tirando? Mais um pouquinho tu vai tá mambando Tá me tirando? Mais um pouco tu vai tá mambando DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado O resto é TBT, ladrão Gelança, funk, épica Moleque que predomina No YouTube, caralho É terrorista No YouTube, caralho É terrorista Tamo junto Tá ligado